Bom dia, nesta quarta-feira fica a saber que a Câmara Municipal de Santa Cruz pediu a intervenção de Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, para que intervenha no sentido de que os espaços comerciais e estacionamentos do aeroporto da Madeira comecem a pagar imposto do aeroporto da Câmara Municipal sobre os endóvios. Hoje também fica a saber que já terminada a primeira fase de candidaturas ao ensino superior, 286 jovens de artesanato candidataram-se. Estes são os nomes para já não finais, porque há aqueles que também podem ter feito as candidaturas fora do gabinete do ensino superior. De qualquer forma, entre estes quase metade optou por colocar a Universidade da Madeira em primeiro lugar. Nesta quarta-feira, o destaque também do Diário vai para as obras da Baiana, que vão começar e vão gastar cerca de 700 mil euros ao Governo. O Governo também que já está a dar início às obras da Ponte Nova, que ficarão concluídas até esse tempo. Tudo isto para lermos mais e para acompanhar também o nosso site www.wdenoticias.com.br. A Câmara Municipal